A resposta a um contra-ataque que Zubizarreta desfaz assim. A insistência da turma do rasteiro e muito bem, muito bem, Melado Novo. Não há dúvida, um lance de gênio de Melado Novo. Ele percebeu-se da saída de Zubizarreta da beliza. Vai deixar para a teixeira. O centro. Melado Novo, à sua maneira, a arrematar e bela defesa de Zubizarreta. Muito bem, Sobrinho, a antecipar-se a Carrasco, que procurava ludibriar o seu adversário. Belo trabalho, agora de mal de mal. Belo trabalho, e Rolio Aberto faz falta. Rolio Aberto faz falta. Muito espaço ali numa zona pouco aconselhável. Aí está, Melado Novo, aconselho de passar-se a bola. Atenção, muito perigo a surgir ali bem, mas pode até a gola. É gola do Belenenses. Desplicência. Bem поряд Fourier ao momento. Meho, ok. Minha, ok. 2x Minha, ok, ok. Minha, ok. Meho, ok. Minha, ok. Minha, ok. Minha, ok. Minha, ok. A CIDADE NO BRASIL 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 Em Leverkusen A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL